A verdade, eu tenho que mostrar isso Mike, ó, galera, olha isso aqui, calma aí, rapidinho, rapidinho Olha só o que o Mike e a Bárbara me enviaram de presente de aniversário Eles me enviaram essa imagem aqui, ó, essa fotinha aqui Deixa eu salvar Feliz aniversário, ó, feliz aniversário Peck Mike Quer dizer, Peck Mike não, Bárbara e Mike, tá vendo? E além disso, ó, eles enviaram um, 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 eu ovinho, pô, eu ovinho Deixa eu tirar isso aqui Olha aí, olha aí, ó, é eu, ovo, é eu Quer dizer, se eu, em um universo maluco, eu era um ovo, eu fui um ovo, entendeu? Quer dizer, não nesse, não nesse, né? Né? Não nesse Mas nesse, né? Nesse que você é o ovo Nesse que eu sou o ovo, né? Mas olha que lindo esse presente, velho A Bárbara que fez esse crochê, Mike, pra ser sincero Quando você mostrava, não dava pra eu sentir a qualidade que é esse crochê, velho Esse negócio de ferro É muito bem feito, né? Muito, olha que legal, velho Muito bonitinho, eu gostei do gorrinho e tal E ela tá fazendo eu também crochê Você o ovo? Caraca, olha aí Ah, vocês falam que eu sou ovo, que eu sou ovo, mas que também é ovo E é isso, eu tô guardando ali no fundinho, galera É mó legal esse presente Obrigado, Mike, obrigado, Bárbara, pelo presente Deixa eu botar o meu ovinho aqui Aí, boa Ele tá ali no meu cantinho sendo guardado lá, galera Aí, é isso Presentão, presentão, presentão Tchau, tchau Obrigado.